Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Rodrigo Trancoso, ouvi atentamente a sua intervenção. E tenho que lhe dizer que sinto-me triste com a sua intervenção. E vou explicar porquê. Sinto-me pertrida nessa sua intervenção. Ele geou todos os caros colegas e as intervenções que fizeram. Mas nada disse sobre a minha intervenção, que também achei de facto pertinente. E que também merecia um contato, uma explicação da sua parte, devido às responsabilidades que hoje tem na Câmara Municipal do Funchal. V. Exª é uma pessoa muito franca, muito crítica, em todos os sentidos. Mas quando no que concerna a Câmara Municipal do Funchal, V. Exª faz ouvidos do marcador, nada diz. E V. Exª, tinha que dizer aqui abertamente, em nome dessa sensatez e franqueza que lhe é característica e que eu tanto admiro, Se V. Exª concorda com os gastos milionários da Câmara Municipal do Funchal, em publicidade institucional, Nas ambições eleitoralistas do Sr. Professor Paulo Caputo. Sra. Deputada Graça, como por. V. Exª comentou todas as intervenções, menos a minha. E eu acho isso de facto estranho. E existe da sua parte. Uma resposta, se concorda ou não, diretamente com esta política do Sr. Professor Paulo Caputo. Muito obrigado.